Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso vídeo de hoje. Nesse vídeo eu vou falar sobre a diferença entre emprego e trabalho. Você sabe qual é a diferença entre emprego e trabalho? Não? Esse tema foi sugerido por diversas pessoas aqui que se inscreveram e que ativaram o sininho das notificações aqui no nosso canal. Se você não fez isso ainda, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Então a gente volta já já, roda a vinheta, Vini e Vinícius, e bora pro vídeo. Let's go to the world, com vocês! Suribam pra cá! É isso aí. Então, qual a diferença entre emprego e trabalho? Se você parar hoje pra pensar um minuto que seja e tentar definir essas duas coisas, emprego e trabalho, como é que você definiria? Tenho certeza absoluta que muita gente tem dúvidas sobre esse tema e não é à toa que nós recebemos esse tema aqui como sugestão de vídeo, de conteúdo pro nosso canal por diversas pessoas que nos acompanham, tanto aqui quanto no Instagram. Eu recebi muitas sugestões sobre esse conteúdo no Instagram também e é por isso que nós estamos aqui falando sobre isso. Então, emprego ou trabalho? E aí, o que você tem? Emprego ou trabalho? Vamos fazer uma analogia aqui, ó. Trabalho tá muito próximo de carreira, emprego tá completamente distante. Então vamos entender o que essas coisas querem dizer e qual a principal diferença com relação a isso. Quando a gente fala em emprego, o emprego tá muito ligado a algo que gera renda pra você. E aí você pode perguntar, mas Solivan, o trabalho também gera renda? Calma aí que a gente vai tirar essa dúvida. Então, olha só. Emprego é aquilo que gera renda. Só. Entendeu? Só. A função de um emprego, quando eu digo eu tenho um emprego, significa que eu tenho um meio de subsistência. Eu tenho um meio de ganhar uma grana. Eu tenho um meio de ser remunerado. Eu tenho uma forma de receber algo em troca daquilo que eu faço. E o que acontece muitas vezes quando a gente fala de emprego, né? Quando a gente fala de emprego, o sujeito que tem aquele emprego focando exclusivamente na sua sobrevivência e na sua remuneração, esse indivíduo naturalmente, muitas vezes, ele não está preocupado com o seu próprio desenvolvimento. Então, ele está preocupado em quê? Muitas vezes existem pouquíssimas preocupações pra quem considera ter um emprego. E que preocupações são essas? Vamos analisar aqui. Muitas vezes o indivíduo que tem um emprego, ele está preocupado em entregar aquilo que lhe pedem com pontualidade. Muitas vezes o indivíduo que tem um emprego, ele está preocupado em entregar aquilo que lhe pediram com qualidade. Talvez ele esteja preocupado em entregar aquilo que lhe pediram com pontualidade, qualidade e só. Ou seja, esse indivíduo, ele não pensa em fazer mais. Ele não pensa em agregar mais. Mas ele não está preocupado, muitas vezes, com médio e longo prazo. Ele está preocupado com o hoje. Uma vez que o foco dele, qual é? Subsistência. Qual é o foco dele? Receber a sua remuneração no final da semana, no final da quinzena ou no final do mês, por conta daquele emprego que ele tem. Então, o foco está muito em tomar lá, dar cá. Então, quando o chefe dele pede algo, o que ele se preocupa? Deixa eu entregar o que o meu chefe quer, com a qualidade que ele quer e com a pontualidade que ele quer. Basicamente, existem esses três focos na mentalidade daquelas pessoas que possuem um emprego. Agora, quando o indivíduo possui um trabalho, a coisa muda completamente de figura. Por quê? Porque quando ele recebe uma demanda do chefe, ele está preocupado em entregar com pontualidade, ele está preocupado em entregar com qualidade, ele está preocupado em entregar aquilo que foi solicitado, mas ele sempre visa entregar algo mais. Por quê? Porque o indivíduo que tem foco como trabalho, ele analisa o seu trabalho como uma carreira. E quando ele analisa como uma carreira, este processo, ele consiste em um processo de desenvolvimento constante. O que eu quero dizer? Pensa comigo o seguinte, o sujeito que está numa posição dentro de uma empresa, dentro de um determinado negócio, e ele olha para a sua atividade como uma carreira, como um trabalho e não como um emprego, ele analisa sempre o seguinte, qual é a próxima posição acima da minha? Como eu posso me preparar para essa próxima posição? Quando ele olha e mira o topo, ele pensa automaticamente o seguinte, peraí, quais são as competências que eu preciso ter? O que eu preciso desenvolver? Não só do ponto de vista de competências comportamentais, a chamada soft skills, mas ele também analisa o seguinte, o que eu preciso desenvolver do ponto de competência técnica? Ou seja, qual é o processo técnico deste próximo nível que eu preciso conhecer e eu preciso saber? Quais são as competências de liderança, por exemplo, que este próximo nível tem quando eu estou olhando para um organograma e vendo quem está acima de mim, quem está como meu chefe, quem está como meu superior? Quando eu tenho uma visão desta forma, significa que eu saí da esfera de quem tem um emprego e eu passei a ter um trabalho. E paralelo a esse trabalho, eu me vejo como alguém que está buscando o desenvolvimento da minha carreira dentro daquele trabalho. Então, trabalho está muito conectado à carreira, emprego está totalmente desconectado de carreira. Então, quando você pensa em trabalho, você sempre mira um próximo nível. Ele vai sim garantir a tua subsistência, ele vai garantir a tua remuneração, ele vai sim te trazer diversos benefícios, você vai ter o ganho, mas você está almejando sempre algo mais, você está querendo sempre fazer mais. É o que muita gente chama também de intraempreendedor, ou seja, você é um indivíduo que não vai empreender fora, mas você vai empreender dentro daquele seu trabalho. E esse empreendimento dentro daquele seu trabalho faz com que você invista o seu capital intelectual, corra riscos e sempre busque fazer mais. Então, lembre-se, quem tem um emprego está focado em entregar o que o chefe pede, na hora que o chefe pede, com a qualidade que o chefe pede. É basicamente o foco na entrega, o foco na pontualidade e o foco na qualidade. Quem tem um trabalho, tem uma perspectiva de carreira, ele está analisando exatamente o que ele faz hoje, com pontualidade, com entrega e qualidade também, mas ele tem uma visão além do alcance. Ele está buscando sempre esse algo mais, sempre surpreender, sempre ter um comportamento intraempreendedor dentro daquilo que ele faz, almejando o seu crescimento profissional, o seu crescimento dentro daquele trabalho. E isso é muito importante porque você pode até pensar assim, mas no trabalho em que eu estou hoje, eu tenho essa visão, mas esse trabalho não me valoriza. Não importa, continue fazendo. Porque você não está fazendo por essa empresa, você está fazendo por você enquanto profissional. E se você não for para o próximo nível dentro desta empresa, certamente você vai ter todas as competências, capacidades e habilidades para ir para um próximo nível em outra empresa que te valorize muito mais. Então, essa é a diferença entre emprego e trabalho. Trabalho está conectado à carreira. Fica ligado e a gente se vê no próximo vídeo. Se você não curtiu o vídeo ainda, curte agora. Lembrando que curtir o vídeo não cai o dedo. Faz o teste para você ver. Você curte e não cai o dedo. Curte lá e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.